E aí galera, hoje aqui que eu vou trazer para vocês mais uma novidade, isso aqui eu deixei o link na descrição para uma casezinha para câmeras, no caso essa aqui vai ser para minha GoPro, vou mostrar como é que vai, e vou deixar o link na descrição para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, já sabe né, deixa no comentário, aqui a casezinha, pequeno mais ou menos, vendido mais ou menos com a mão, um manual, acredito que seja um catálogo, na verdade é um catálogo de produtos, um zíper, e aqui ó, aqui é uma espuma, onde que você vai tirar as coisas, fazer a medida da câmera, bateria, câmbio e tudo mais né, depois eu vou mostrar lá com a câmera organizada e as coisas da câmera. Olha, bem legal, olha, essa aqui no caso dá até duas câmeras, se quiser, por, e depois eu vou mostrar ela com a câmera já organizada, para vocês verem. Ok pessoal, galera, aqui é como eu decidi organizar a bolsa para vocês, vou mostrar, para ver como é que ficou, olha, legal né, que eu botei os suportes, aqui ó, aqui a bateria, aqui o chip, aqui a parte traseira da câmera, mais suporte, aqui a câmera, aqui tem os espaços que quiser usar também, e aqui atrás, ficaram os manuais, o cabo USB, e ficou assim, dessa maneira gente, bem legal né. E é isso aí, vou deixar tudo aí na descrição, se tiverem alguma dúvida é só comentar. Valeu, até mais! Tchau! 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 Tchau!